Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu ia falar somente sobre o Una Artisan, né, porque ele é novo na natura, um monte de gente querendo saber sobre ele, perguntavam se eu tinha comprado e tal, eu não comprei, esse aqui é da minha cunhada, ela, a sogra do meu irmão vende, né, então ela comprou. Gente, eu não comprei porque me falaram que não era tão bom assim e tal, e como o Una tradicional eu não gosto muito, já tive desapeguei, eu fiquei na dúvida se comprava esse aqui ou não, porque, né, vamos combinar que é caro, então eu fui deixando pra depois, depois, depois e acabei não comprando, mas ele ainda tá na revista, quem tiver interesse ainda tá, e eu pretendo comprar, por quê, gente? Gente, a minha cunhada, eu acho que eu falei já essa história pra vocês, não sei, mas a minha cunhada chegou, né, aqui, e tava exalando um cheiro maravilhoso, muito gostoso, e na hora eu pensei, nossa, tá usando o Luna, gente, é muito parecido com o Luna, e aí eu falei, nossa, que cheiro bom, você tá muito cheirosa, você passou o Luna? Aí ela falou, não, é o Luna, eu falei, ah, mas não é mesmo o Luna, não é, porque eu conheço muito bem, e esse cheiro aí é o cheiro do Luna, aí ela falou, não é garota, é o Luna artesã, é o novo, aí eu falei, não, não é possível, aí eu falei, como que é o vidro, né, eu não estava confiando que ela tava falando do perfume certo, eu achei que ela estivesse confundindo os nomes, porque o Luna, Luna, né, é tudo parecido, e aí ela falou, ah, é um do vidro, é um do vidro roxinho, eu falei, opa, aí quando ela chegou em casa, eu falei, me manda a foto do perfume que você tava usando, e aí, gente, era esse aqui mesmo, o Luna artesã, gente, ele, na minha opinião, é o Luna, só que é o Luna mais forte, mais concentrado, e eu consigo sentir alguma fruta nele que no Luna eu não sinto, só que não é nada assim que deixe o perfume muito diferente do outro, tá, talvez seja uma uva, não sei dizer muito bem, mas, é, eu sinto uma fruta nele que no Luna não tem, porém, quem gosta do Luna, certamente vai gostar do Luna artesã. Gente, é muito parecido, muito, eu bati o pé falando que não, que ela tava usando o Luna, ainda falei, não tô maluca, meu nariz não falha assim, porque eu conheço o Luna muito bem, só que eu estranhei, porque tava também projetando muito, eu acho que o Luna projeta, eu acho que o Luna chama atenção, deixa rastro e tudo isso, mas, gente, durante todo o tempo que ela ficou, ficou aquela nuvem em volta dela, então, assim, parecia que ela tinha acabado de passar, não tem quando a gente acaba de passar um perfume e fica aquela nuvem em volta da gente? Então, parecia que ela tinha acabado de aplicar, toda hora eu ficava sentindo um cheiro maravilhoso, de mulherão mesmo, sabe, um cheiro de limpeza, de mulher que tomou banho, cheirosa, eu sinto rosas, eu sinto um cheiro de mulher mesmo, não sinto nada de açúcar no Luna, nada, e a mesma coisa, eu sinto nesse perfume aqui, eu sinto que ele é muito mulherão, ele é um perfume com cheiro de perfume mesmo, sabe, só que, diferente do Luna, ele é mais concentrado, mais forte, o Luna, ele deixa rastro, ele projeta, eu acho ele forte, mas ele não é, tipo, uma bomba, não acho que ele seja uma bomba, o Luna, artesã, eu já acho que é uma bomba, e teve uma hora que ele ficou um pouquinho amadeirado na minha pele, ficou, eu senti até como se fosse um pouco, um pouco meio ardido, mas não me incomodou, completamente diferente do ardido do Rouge Royal da Marina de Bourbon, tá, é um ardido, tipo, de madeira mesmo, mas gostoso, não ficou ruim, não, não me desagradou, eu gostei bastante, tanto que, me arrependi super de não ter pego ele na promoção, gente, agora eu vou ter que comprar um na artesã pelo preço dele, que é super caro, R$190 e pouco, né, mas fazer o que? Eu não quis comprar, ao invés de experimentar, eu fui por resenhas, você não tem que ir por resenhas, você pode até ver resenha e tal, mas tenta conseguir uma amastrinha, porque às vezes o perfume não é do gosto daquela pessoa que resenhou, mas do seu é, e eu não vi ninguém falando que era parecido, gente, eu falei, gente, como que ninguém falou? Pra mim é praticamente o mesmo cheiro, a diferença é que tem alguma fruta aqui no na artesã, mas não, assim, é como se eles não fossem irmãos gêmeos, mas é como se eles fossem irmãos, sabe? Muito parecido. Se você gosta do Luna, certamente 99% de chances de você gostar do na artesã, e vice-versa, tá? Só que é bem mais forte, eu passei, eu usei dois ou três dias esse perfume, usei pra trabalhar, teve um dia que tava frio, e eu borrifei umas três ou quatro vezes esse perfume, me sufocou um pouco, eu ainda pensei, nossa, o na artesã tá me sufocando, mas tá frio, ou seja, porque ele é muito forte, você tem que aplicar poucas borrifadas, o que é ótimo, maravilhoso, né, porque vamos combinar que perfume caro, assim, 190 e pouco num perfume nacional, né, já que ele é caro, que bom que a gente pode dar poucas borrifadas e ficar feliz, né, projetando, deixando rastro por aí. Não precisa aplicar tantas borrifadas porque você vai se sufocar, mesmo que esteja um dia frio, porque estava frio e me sufocou. O Luna, se eu fosse fazer uma comparação, eu diria que o Luna é pro dia, e o na artesã é pra noite, eu diria isso. Se vocês não gostam de ficar mudando de cheirinho, não gostam de ficar mudando de perfume, ah, mas eu quero um perfume, eu queria esse mesmo cheiro que eu uso, mesmo cheiro do Luna, só que mais forte pra usar de noite. Aqui, gente, está aqui, o na artesã, é muito bom também pra quem falou aqui no canal que o Luna não fixou, o que eu achei, assim, gente, fiquei muito surpresa, porque o Luna fixa muito, minha pele é péssima pra fixar, e em mim ele fixou bastante. Gente, ambos são zero açúcar, tá? Eles são muito, assim, eu vi na revista que eles são chipres, né, os dois, eles são os únicos chipres da Natura. Que incrível, né, eu achei os dois super parecidos, quase iguais, e lá no folhetinho da Natura que a consultora ganha, vem dizendo que ambos são chipres, só eles dois, nenhum mais, da Natura. Então, eu vi que eu não estou tão errada, assim, em dizer que eles são cheiros parecidos, né, porque até na mesma categoria eles entram, na mesma família olfativa, enfim, são muito parecidos, sim. Quem acha que o Luna não está fixando legal, mas adorou o cheiro, aqui, ó, experimenta esse zinho roxinho aqui, porque é caro, é caro, eu achei caro, assim como o Luna também é caro, mas vale a pena, talvez valha mais a pena do que o Luna, porque o Luna artesã fixa mais, projeta mais, é mais concentrado.